Gente, moradores do bairro Vila Verde aqui em Três Lagoas vão ganhar uma praça revitalizada, viu? E com uma infraestrutura completa. A Prefeitura de Três Lagoas assinou um convênio com a empresa MF com incorporação imobiliária na semana passada para execução da obra por meio de recursos de compensação, atendendo também a solicitação do vereador Wagner Tenório Silverado. O convênio tem por objetivo a reutilizar a infraestrutura e equipamentos existentes com reforma geral, inserção de novos equipamentos, como a construção de parque infantil, academia ao ar livre, pergolado, implantação de novos postos de iluminação em LED, enfim, serão reformuladas as áreas atuais e novos acessos serão criados para que os espaços se integrem melhor, além da reforma das calçadas com a implantação de piso também para acessibilidade ali no local, será feito o gramado e a implantação de paisagismo. Então o bairro Vila Verde vai ganhar uma pracinha bacana, né?